Vem rebolando, rebolando, a mulherada tá querendo dançar Vem rebolando, rebolando, a mulherada hoje só quer zoar Atrevida, toda envolvida, sente o clima, toda sarada, vem danada pra me conquistar Vem no estilo, dona da noite, toda linda, toda cheirosa, vem no salto pra me provocar Onde ela vai, tem open bar, deixa ela dançar, deixa ela dançar Onde ela vai, tem open bar, deixa ela dançar, deixa ela dançar Deixa ela dançar, ela é terrível, ela é psicbola e o Didi e o Gomoro juntos e mixados Vem rebolando, rebolando, a mulherada tá querendo dançar Vem rebolando, rebolando, a mulherada hoje só quer zoar Atrevida, toda envolvida, sente o clima, toda sarada, vem danada pra me conquistar Vem no estilo, dona da noite, toda linda, toda cheirosa, vem no salto pra me provocar Onde ela vai, tem open bar, deixa ela dançar Onde ela vai, tem open bar, deixa ela dançar Deixa ela dançar, deixa ela dançar Vem rebolando, rebolando, a mulherada tá querendo dançar Vem rebolando, rebolando, a mulherada hoje só quer zoar Vem rebolando, rebolando, a mulherada tá querendo dançar Vem rebolando, rebolando, a mulherada hoje só quer zoar Onde ela vai, tem open bar